Música Alô amigos da matemática, meu nome é Wagner e hoje estaremos resolvendo um exercício que nosso amigo Ranjal nos enviou Bom, o exercício tem o seguinte enunciado, que está aparecendo aqui embaixo Admitem que numa loja a demanda X por camisetas é dado por X menos 20P mais 650 Onde P é o preço de cada camiseta que está em reais O custo fixo dessa loja é igual a 500 reais e o custo por unidade é 6,50 Então a questão A, ela pede para nós achar as funções receita, RX e a função custo, 6X Onde X é a quantidade de camisetas Primeira coisa que nós temos que saber o que significa receita A receita é tudo aquilo que entra de dinheiro dentro da empresa Nesse caso o enunciado está nos dizendo que o dinheiro vai entrar através da venda de camisetas Então nós temos aqui a função RX e ela vai ser igual a quantidade de camisetas Vezes o preço que essa camiseta é vendida, vezes P Só que se nós formos ver a gente não sabe o que significa o P Mas o enunciado nos diz que a demanda é igual a menos 20P mais 650 Ok? Eu posso achar esse valor do preço isolando o preço aqui nessa equação que foi dada no enunciado Então o menos 20P passa para o outro lado positivo O X passa para o outro lado negativo e o 650 permanece Então o P será igual a menos X mais 650 Dividido, o 20 está multiplicando, passa dividindo Eu também posso reescrever por menos X sobre 20 Mais 650 sobre 20 E agora para nós descobrirmos a fórmula de RX Como o exercício pede em função de X Então só pode ter X aqui na equação Então vamos substituir esse valor do P Que é exatamente igual a menos X mais 650 Então a função em função de X A função renda vai ser igual a X Que multiplica P nesta forma agora Que vai ficar menos X sobre 20 Mais 650 sobre 20 O X vai multiplicar cada um dos elementos dentro do parênteses Então a função R de X vai ficar X que multiplica menos X Fica menos X ao quadrado sobre 20 Mais X vezes 650 650 X sobre 20 Perceba que é uma multiplicação de fração Onde aqui é uma multiplicação de fração É numerador com numerador E denominador com denominador O que nós acabamos de ver aqui Foi uma multiplicação de um monômio por um polinômio Nas nossas videoaulas lá no canal no YouTube Tem essa definição de multiplicação de um monômio por polinômio Então a nossa função renda Vai ser menos X ao quadrado sobre 20 Mais 650X sobre 20 O que significa em função de X? Significa que o resultado da renda Vai depender do valor que nós colocarmos para X Por exemplo, se eu colocar aqui R igual a 10 Onde 10 é a quantidade de camisetas que foi vendida pela empresa Então vai ser Menos 10 ao quadrado Sobre 20 Mais 650 Vezes 10 Sobre 20 A renda A renda quando X for 10 Vai ser Perceba que não é menos 10 ao quadrado E sim 10 ao quadrado 10 ao quadrado vai dar 100 O sinal de menos vai trocar o que vai ficar dentro aqui Então vai ficar menos 100 Menos 100 Sobre 20 650 Eu posso simplificar esse 10 com 20 Vai ficar 2 650 dividido por 2 É 325 Então vai ficar Menos 100 dividido por 20 Vai ficar menos 5 Mais 325 Vai ficar igual a 320 Vai ser o resultado Então aqui eu só dei um exemplo para entender o porquê que é em função Se eu vendi 10 camisetas A renda da empresa vai ser 320 Agora se eu vendi 15 E o 15 vai estar entrando no lugar no X Então vai dar um outro resultado Então a função A função renda em X Ela vai depender sempre do valor de X Por isso que diz que é uma função Que está onde é em função de X Agora vamos achar a função custo No enunciado diz Que o nosso custo Vou colocar mais em cima aqui No enunciado ele diz Que o nosso custo Fixo da loja é 500 reais E 6 reais e 50 de custo Por cada camiseta vendida Então O C de X vai ser igual 6 e 50 Vezes X Mais o custo fixo De 500 reais Esse custo aqui pode ser o custo de um aluguel Por isso que ele é fixo É sempre o mesmo E aqui em camisetas Agora se fosse fazer ali O mesmo custo que daria ali para as 10 camisetas Seria 6,5 Vezes 10 Mais 500 O custo vai dar 6,5 Tirei esse zero porque ele não precisa Vezes 10 dá 65 Mais 500 565 Seria o resultado Esse 10 aqui Eu dei um exemplo De uma suposição Como se tivesse vendido 10 camisetas Mas pode ser qualquer valor Só para entender a questão de função de X Ele é em função de X Porque dependendo do valor que tu atribui a X Vai dar um resultado diferente Agora vamos resolver A letra C A letra B A letra B Ela pede para nós acharmos a função lucro Ache o lucro em função da quantidade Então essa aqui foi a letra A Agora a letra B Achar o lucro Em função de X O lucro está representado pela letra E Bom, como é que nós encontramos o lucro de alguma coisa De alguma empresa É tudo aquilo que entrou de dinheiro Menos tudo aquilo que eu gastei de dinheiro Se eu quero saber quanto é que foi o lucro no mês Eu vou pegar todas as entradas de dinheiro que eu tive E vou diminuir os meus custos Das minhas contas E aqui não é diferente Para mim achar a função lucro Eu vou ver toda a minha entrada A renda que entrou E vou diminuir os custos Então vai ser Vai ser a renda Representada pela função renda Menos O valor que vai ser encontrado na função custo Então Na função lucro Em função de X Vai ser a renda Eu sei quanto é Eu sei qual é a expressão Essa aqui Então vou colocar aqui Menos X ao quadrado Sobre 20 Mais 650X Sobre 20 Menos O curso Que é 6,5 X mais 500 Caiu Numa soma de polinômios Então Vou copiar novamente Menos X ao quadrado Sobre 20 Mais 650X Sobre 20 O menos Troca o sinal de tudo Que está lá dentro Então vai ficar Menos 6,5X Menos 500 Novamente Caímos numa adição de polinômios Na adição de polinômios Nós temos que identificar os termos semelhantes 650X Sobre 20 Ele vai ser Termo semelhante Que o 6,5 Então Os únicos que possuem a expressão Então Vou continuar com Menos X ao quadrado Sobre 20 E vou fazer E vou fazer Essa Subtração 650 Dividido por 20 Posso cortar esse zero Vai ficar 65 Dividido por 2 65 Dividido por 2 Vai dar 32,5 Menos 6 32,5X Menos 6,5X Menos 500 Agora na função O lucro vai ser igual Menos X ao quadrado Sobre 20 32,5 Menos 6,5 Mais 26X Menos 500 Perceba Que para mim achar o lucro É o valor da minha renda Menos o valor do meu custo Quanto é que eu tinha encontrado de renda? Foi 320 Então se eu quiser fazer o meu lucro Ele vai ser igual a 320 Menos o meu custo Que foi 565 320 menos 565 Dá 245 Vai ser igual a Menos 245 Então quer dizer Que se na empresa Vendeu 10 camisetas A empresa Vai estar no prejuízo De menos 245 Isso eu calculando a renda Calculando o custo E depois fazendo a subtração Subtração daquilo que entrou De dinheiro Menos o que saiu Saiu mais do que entrou A empresa está no negativo Lata Devendo na praça Só que agora Quando eu calculei Essa função lucro Eu já fiz Substituição Então Esse Esse resultado Aqui dessa função Ela me possibilita Eu achar Esse mesmo valor Sem precisar calcular Individualmente O valor da renda E o valor do custo Perceba que agora Aqui O lucro Em função De 10 camisetas Vendidas Que foi a mesma coisa Que eu fiz aqui E aqui Eu estou mantendo Foi as 10 camisetas Se tiver certa Essa questão Ela vai ter que dar Esse mesmo resultado Aqui Então vai ser igual A Menos 10 Elevado ao quadrado Mais 26 Vezes 10 Porque Em todos os locais Onde que o X aparece Eu vou estar substituindo Por 10 10 camisetas Que entrou Menos 500 Que é dividido por 20 L em função de 10 Vai ser igual 10 elevado ao quadrado Dá menos Dá 6 Com sinal de menos Dá menos 100 Dividido por 20 Vai dar Menos 5 26 Vezes 10 Dá 260 Menos 500 L em função de 10 Vai ser Menos 5 Menos 500 Vai ser Menos 505 Mais 260 Vai ser igual A menos 245 O mesmo resultado Que foi Então O que acontece Qual é o grande O grande benefício De estar calculando A função renda A função custo A função lucro E ter isso Isso aí na empresa Porque facilmente Nós podemos passar Essas funções Para o Excel E tu vai chegar lá E só vai colocar Hoje eu vendi 20 camisas Tu vai saber Quanto deu de renda Quanto deu de custo E quanto deu de lucro Vai calcular Para nós Vai estar calculando Automaticamente Para nós Por isso que é importante Essas funções Agora vamos ver A letra C Dando continuidade Agora na letra C Ela pergunta Qual é a quantidade Que tornará O lucro máximo Então o que ele está Querendo saber Qual o valor Que eu estou colocando No lugar do X Que representa A quantidade De camisetas Vendidas Vai me dar O maior lucro Para entender Para responder Essa questão Nós temos que entender De funções De segundo grau Ou função quadrática Que é essa aqui Onde o grau É grau 2 Um X ao quadrado É o monômio De maior grau Toda vez Que nós tivermos Uma expressão O X ao quadrado O X E depois Uma constante Nós teremos Como gráfico Uma parábola E essa parábola Ela pode ser Com a concavidade Para baixo Ou com a concavidade Dela Para cima E o que vai determinar Essa concavidade Será o sinal Que vem antes Do valor Que está o X ao quadrado No caso ali Esse valor Que vem antes É menos 1 Porque tem o 1 Na frente Sobre 20 Se ele for negativo A concavidade dela Vai ser para baixo Se o sinal For positivo A concavidade Vai ser para cima Conforme for se afastando Os números Para o lado Que tende ao negativo Essa concavidade Ela vai Ela vai ter Um valor infinito E assim também É um positivo Ela acaba tendo Valores Infinito Então quando a concavidade Dela é para cima Eu vou ter Um ponto mínimo E quando a concavidade Dela For para baixo Eu vou ter Um ponto máximo E esse ponto máximo Ou ponto mínimo Ele possui o mesmo nome E esse nome É chamado de Vértice Da função É o vértice Da parábola Então aqui Eu tenho um vértice E aqui Eu vou ter Outro vértice Também Assim O que ela está Perguntando na questão Qual a quantidade Que tornará O lucro máximo Toda vez Que eu coloco Um valor de x Me retorno O resultado Anteriormente Nós colocamos 10 para x E qual foi o resultado Menos 245 Esse resultado É chamado É chamado De y Nesse plano Esse plano É que é um plano Cartesiano Onde eu tenho O eixo x E o eixo y Então o que acontece Eu coloco Um valor de x Que nesse caso Aqui é a quantidade O x está representando A quantidade De camisetas E o valor Que tem aqui Na função É o nosso lucro Correto? Então é o nosso lucro Que acaba resultando Então no momento Que eu coloquei O 10 lá O que aconteceu? Eu coloquei o 10 No x E me retornou O menos 245 Perceba Que foi negativo E aqui pelo gráfico Nós conseguimos ver Porque está abaixo Aqui são os valores Positivos de y Aqui os valores Negativos E o 245 Ele está Nos valores negativos A empresa ainda Ficou devendo Mas vai chegar Um momento Olhando pelo gráfico Quando ela chegar Ao x Igual a zero O lucro D zero Quer dizer Que ele não Está ganhando dinheiro E não está perdendo E vai chegar O momento Que o lucro Vai começar A ser positivo E vai crescendo Vai ser positivo Até chegar Vai ter um x Um valor De camisetas Vendidas Que vai dar O nosso lucro máximo Que vai dar O resultado Em y E para achar Esse valor De x Nós vamos ter Que nos lembrar De uma fórmula Que tem Quando nós estudamos Parábola Que é a fórmula Que me dá O resultado Do x Do vértice E essa fórmula É a seguinte O x Do vértice Vai ser igual A menos b Sobre 2a Para aplicarmos A fórmula Nós temos Que saber O que é o a O que é o b Então O nosso a Ele vai ser O coeficiente Que está multiplicando A parte literal Do x ao quadrado O x ao quadrado É a parte literal Desse monômio E o menos 1 Sobre 20 Por que menos 1? Quando não aparece Nada na frente Do x É porque tem 1 Então é menos 1 Sobre 20 Que está multiplicando O x ao quadrado Então o meu a É o número Que está aqui na frente Do x ao quadrado Então vai ser Menos 1 Sobre 20 E quem é o meu b? O meu b Vai ser o valor Que está multiplicando O x No caso é 26 E quem é o meu c? O meu c É o menos 500 É o que está sozinho Não está multiplicando Variável nenhuma Será sempre Dessa ordem Quando trocar Então agora Para achar o x É só nós Aplicarmos a forma O x do vértice Vai ser igual a Menos b O nosso menos b É 26 Dividido por 2 Vezes Menos 1 Sobre 20 Vai ser igual a Menos 26 Sobre 2 Vezes menos 1 Sobre 20 Vai ficar Menos 2 Sobre 20 A divisão de frações Eu mantenho a primeira Que é 26 Sobre 1 Se eu quiser Posso escrever esse 1 Para visualizar melhor Vezes o inverso da segunda O inverso da segunda Vai ser menos 20 Sobre 2 Eu posso simplificar Esse 2 Com 20 20 dividido por 2 Fica 10 Então vai ficar 1 E aqui vai ficar 1 1 vezes 1 Não precisa aparecer mais E menos 26 Vezes menos 10 Menos com menos Na multiplicação Dá mais Então o resultado Vai ser 260 Então o x do vértice Vai ser igual A 260 Isso significa Que quando o meu x For igual A 260 Ele vai me dar Um maior lucro Que é o x do vértice Bom E agora Na questão D O que é a questão D Ela me pede Ela me pede Na C Ela me pede Qual é o valor De camisetas Para dar o lucro máximo Representado por x Que é a quantidade E na letra D Está me pedindo Qual é esse valor Qual é o lucro máximo Que eu obtenho Bom O lucro máximo Nós vimos que o x Vai dar quantidade E aplicando essa quantidade Aqui nessa fórmula Nós teremos um resultado y E esse resultado y Vai formar o vértice Então tem duas formas De encontrar esse resultado y Uma delas É multiplicar É Colocando o 260 Na nossa função Vamos fazer por essa parte aqui Então Então a função lucro Quando vale 260 E vamos aplicar Vai ficar igual Menos 260 Ao quadrado Mais 26 Vezes 260 Menos 500 Aqui é 200 Dividido por 20 Então o lucro Quando for o x 260 A quantidade de camisetas 160 Vai ser 260 ao quadrado É Sessenta e sete mil E seiscentos Negativo Por quê? Porque vai ficar Sessenta e sete mil E seiscentos ao quadrado O sinal de menos Vai trocar o sinal Vai ficar positivo Dividido por 20 Mais 26 Vezes 260 Seis mil Sessenta e setecentos e sessenta Menos 500 Aqui o valor vai ser Menos Sessenta e sete mil Seiscentos Dividido por 20 Vai dar Três mil Trezentos e oitenta Então menos Três mil Trezentos E oitenta Mais Seis setecentos e sessenta Menos 500 Então o nosso lucro Quando o nosso x For 260 Vai ser igual Vou só colocar Uma ordem melhor Para visualizar Seis mil Seiscentos e sessenta Menos Três mil Trezentos e oitenta Menos Quinhentos Vai ser igual Vai ser igual A dois mil Oitocentos E oitenta Então o nosso lucro Quando o nosso x For Duzentos e sessenta Vai ser igual A dois mil Oitocentos E oitenta Se nós Vendermos Duzentos e sessenta E duas camisetas Coloca aí Duzentos e sessenta E duas Nessa função Tu vai calcular E tu vai encontrar Um valor menor O lucro vai começar A diminuir Porque a nossa função É uma parábola Para baixo O vex é o pico Ela sobe 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 E depois Começa a descer 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 E vai chegar O momento Que ela vai começar A dar prejuízo Novamente Que interessante Essa parábola Interessante Essa função Por causa disso Porque as vezes Dá a impressão Que quanto mais Tu vende Quanto mais Tu vender Mais tu ganha E aqui Está nos dizendo Que eu vou ganhar Durante esse período Aqui Chegou Passou dele Mesmo que eu esteja Vendendo bem mais Camisas Que em duzentos e sessenta Eu já começo a perder Eu ganho então Até duzentos e sessenta E depois Eu começo a perder Bom Essa aqui foi um dos meios Que nós encontramos O nosso lucro máximo E o nosso lucro máximo Vai ser Dois mil Oitocentos E oitenta Bom E qual outro meio De encontrar Esse valor É aplicando A fórmula Para achar o y No vértice Da parábola Então eu vou apagar Aqui Essa parte Que nós calculamos E vou refazer ela Através do y Da parábola E nós teremos Que chegar No mesmo resultado E chegamos Até ali Que é o Dois mil Duzentos e oitenta Bom Para encontrar O y O y Do vértice Da parábola Agora O cálculo Que vai ser Utilizado Vai ser Menos delta Sobre 4a Bom Tem que lembrar O que significa O delta O delta É igual a B ao quadrado Menos 4 Vezes a Vezes c Então nós vamos Vamos encontrar O delta Antes Delta Vai ser igual B ao quadrado 26 ao quadrado Menos 4 Vezes Menos 1 Sobre 20 Que é o A Vezes c Que é Menos 500 Nosso delta Vai ser igual 26 ao quadrado É 676 Menos 4 Vezes menos 1 Vai ficar Mais 4 Sobre 20 Daí 4 sobre 20 Vezes 500 Vai ficar Menos 20 mil Sobre 20 Vou simplificar Cortar esse zero com zero E vai ficar 200 sobre 2 200 sobre 2 É igual a 100 Então nosso delta Vai ser igual A 676 Menos 100 O delta Vai ser 576 Agora aplicando aqui A fórmula Já que nós sabemos O delta Vai ser menos delta Delta é 576 Então vai ficar Menos 576 Sobre 4 4 sobre A 4 vezes menos 1 Sobre 20 O nosso Y Do vértice Vai ser igual A menos 576 Dividido Por Menos 4 Sobre 20 Menos 576 Que multiplica Divisão de frações Eu mantenho a primeira Multiplicado pelo inverso Da segunda Então vai ficar Menos 20 Sobre 4 Menos 20 Sobre 4 Quanto é? 20 dividido por 4 É 5 Então vai ficar Menos 5 Menos 576 Vezes menos 5 Menos com menos Na multiplicação Fica mais E 576 Vezes 5 É exatamente 200 2.880 O mesmo resultado Que nós encontramos Empregando o X Ok? Agora vamos resolver A letra D A letra E Essa foi a D Agora vamos resolver A letra E Vamos realizar a questão B Então A questão D Que eu fiz Então nós temos A função lucro Para encontrar As raízes da função Nós teremos que utilizar A máscara E lembrando A fórmula de Báscara É X Igual a menos B Mais ou menos Raiz de delta Sobre 2 Vezes A Na questão anterior Nós calculamos O valor de delta Que era 576 Então vai ficar Aplicando a fórmula X Igual a menos 26 Mais ou menos Raiz de delta Ou seja Raiz de 576 Sobre 2 Vezes A O A É menos 1 sobre 20 Então vai ficar Menos 26 Mais ou menos Raiz de 576 Raiz de 576 É 24 Dividido por 1 Sobre 10 Por que 1 sobre 10? Porque simplificando aqui Como é uma multiplicação 2 vezes menos 1 Eu posso simplificar Esse 2 Com 20 E vai ficar Menos 1 Sobre 10 Então esse mais ou menos Significa que nós vamos ter Duas raízes Uma das raízes Vai ir Menos 26 Mais 24 Dividido sobre 1 Sobre 10 E a outra raiz Vai ficar Menos 26 Menos 24 Então aqui Menos 26 Mais 24 De 1 sobre 10 Vai ficar Menos 26 Mais 24 Menos 2 Dividido por 1 Sobre 10 Negativo Vai ficar Menos 2 Vezes Menos 10 Sobre 1 Por que? Na divisão De um número Com uma fração Eu mantenho aquele valor E multiplico Pelo inverso da fração E menos com menos Fica mais 20 Na 2 aqui Vai ficar Menos 26 Com menos 24 Dividido por Menos 1 Sobre 10 Vai ficar Menos 50 Sobre menos 1 Sobre 10 E a mesma coisa Eu mantenho o valor E multiplico pelo inverso Da fração Vai ser igual a 500 Bom Nós descobrimos agora A raiz 1 É a raiz 2 As duas raízes Que foram pedidas O que que significa O valor das duas raízes Quando nós ouvirmos Falar em raiz Na função Em alguma função Significa Daquele valor Encontrado Pela fórmula de Bhaskara Quando eu jogar Aqui dentro O resultado Vai ser zero Nesse caso Aqui como ele está Me perguntando O valor de x Aplicado na função Vai ser o lucro Aqui quer me dizer Que quando eu colocar O 20 Nessa função O meu lucro Vai ser zero A empresa vai empatar Quando ela vender 20 camisetas Ela não está tendo Nem prejuízo Nem lucro E a mesma coisa Vai acontecer Quando ela vender 500 camisetas Ela não vai ter Prejuízo E nem lucro E para provar Eu fiz rapidamente Aqui Coloquei um 20 Na função Ficou 20 ao quadrado Dividido por Menos 20 Ao quadrado Dividido por 20 Mais 26 Dividido por 20 Menos 500 Deu o resultado Vai dar Menos 400 Dividido por 20 Mais 520 Menos 500 Menos 400 Dividido por 20 Dá menos 20 Mais 520 Menos 500 520 Menos 520 Deu zero Então quando o meu valor Aqui For 20 para x O meu y Vai ser zero O resultado Do meu lucro Vai ser zero E a mesma coisa No momento Que eu apliquei No 500 Fui fazendo os cálculos E acabou dando 12.500 Menos 12.500 Mais 12.500 Sendo lucro zero Então o que significa Agora interpretando Esse gráfico Significa que se eu vender Menos de 20 Camisetas Eu vou ter prejuízo Eu vou estar tendo Mais gasto Do que está entrando No momento Que eu vender 20 Eu vou empatar Vai estar Zero a zero A empresa não está ganhando Nem está perdendo Comecei a vender Mais de 20 Comecei a ter lucro Quando eu cheguei De 260 Eu obtive O meu lucro máximo Que foi 2.880 E no momento Que eu comecei A vender Mais de 260 Camisetas O meu lucro Começou a diminuir Foi diminuindo Até chegar A 500 Camisetas Onde empatou Eu não estou tendo Mais lucro Nem prejuízo E a partir De 500 Camisetas Vendidas O meu lucro Comece a ter Prejuízo Novamente E é só aplicar Um resultado Acima de 500 Que tu vai ver Que vai obter Um valor negativo E quando o meu X for zero Quando o meu X for zero Eu vou ter Zero elevado ao quadrado Vai ser zero Zero dividido por zero É zero 26 vezes zero Vai ser zero Então vai sobrar O menos 500 Vai ser zero Menos zero Mais zero Menos 500 Zero por zero Vai dar zero Zero menos 500 Vai ficar menos 500 Então se eu não vender Nenhuma camisa Eu vou ter um prejuízo De menos 500 Que vai ser só O do aluguel Se fosse o aluguel Nesses 500 Dando um exemplo Então É exatamente isso Então o meu lucro Eu não tenho prejuízo Quando eu vender De 10 camisetas Até 500 Com 260 camisetas O meu lucro máximo De 2.880 Vendi menos que 20 Prejuízo E mais de 500 Prejuízo também Bem bacana Essa questão Muito obrigado Ayrangel Apesar de ter ficado Tens a aula Espero que possa ter ajudado Qualquer dúvida É só perguntar Que nós Estaremos Fazendo o máximo possível Para estar ajudando Muito obrigado Por uma questão Muito boa Até a próxima Tchau